O padre critica veementemente acerbispos, bispos e outros padres que estão entrando nesta onda do comunismo e citou o... Eles incorrem em apóstasia da fé católica. Pio XII deu permissão ao santo ofício que publicasse esse seguinte esclarecimento. Pio XII deu permissão ao santo ofício que publicasse esse seguinte esclarecimento. Fieis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo e sobretudo os que a defendem ou propagam, incorrem pelo próprio fato como apóstatas da fé católica na excomunhão reservada de modo especial a ser apostólica? Resposta, sim. Está dizendo aqui que de fato eles incorrem em apostasia da fé católica. E você, como você se sente quando quem está passando o ensinamento de Deus para você em sua igreja é um padre, é um pastor comunista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.